A Ornum anunciou o Ornum X30 e o Ornum Play 30 Plus. Esse smartphone também foca no público com baixo poder aquisitivo e traz chip da plataforma Mediatek. O tão aguardado Ornum X30 chega ao mercado com um design que traz módulo de câmera circular, sendo que a sua tela é uma IPS LCD de 6,8 polegadas e que tem resolução Full HD+. O display ainda conta com taxa de atualização de 120 Hz e furo para acomodar a câmera de 16 megapixels. O poder de processamento e a conexão 5G são garantidos pelo processador Snapdragon 695. Já o chipset trabalha em conjunto com 6 GB de RAM U12, além de 128 ou 256 de armazenamento interno. Para alimentar o conjunto, a bateria é de 4800 mAh, com suporte a carregamento rápido de 66 watts. O sistema operacional é Android 11 e ele roda sob a interface proprietária da marca. Já o Ornum Play 30 Plus é ainda mais acessível que o modelo X30. Por isso temos tela IPS LCD de 6,7 polegadas com resolução apenas HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. O seu entalho é de gota e acomoda uma câmera de apenas 5 megapixels. Já o processador escolhido para esse modelo é o MediaTek Dimensity 700. Ele é acompanhado por 4 ou 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento por padrão. Por ser mais barato, o Ornum Play 30 Plus traz duas câmeras traseiras. O sensor principal tem 13 megapixels e o secundário é de profundidade com mais de 2 megapixels. A boa autonomia é garantida pela bateria de 5000 mAh, mas seu carregamento é limitado a 22,5 watts. Sendo que o Magic UI 5.0 roda sob o Android 11. Lançados apenas no mercado chinês, o novo Ornum X30 e Ornum Play 30 Plus já pode ser reservado no site oficial da empresa. As vendem loja física e entrega começa no dia 24 de dezembro. E os preços eu vou estar deixando aqui na tela do vídeo. E o que você achou dos novos intermediários da Ornum? Comente aqui na descrição do vídeo. Beleza, galera? Falou! E aí 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 E aí